Eu, se fosse você, venha conhecer o showroom da New Zona Sul, porque você vai ter várias ideias de estilos, de tendências, de cores pra ir pra sua casa, tá? Profissionais de primeira vão fazer um projeto maravilhoso e tem um detalhe que é a garantia de entrega. Como é que o pessoal sabe que vai entregar? Isso aí, no momento que você fechar sua venda aqui conosco, né, você vai receber o Unitoken, que é um código numérico, onde você vai estar podendo acompanhar o seu pedido no site da fábrica. Então é a garantia de entrega que nós podemos disponibilizar. Quer dizer, você pode confiar aqui na New Zona Sul, tá? Além disso, tem várias promoções maravilhosas, uma que a gente criou agora, mas vamos deixar essa por último. Vamos falar das promoções. Vamos lá, carro zero quilômetro. Isso aí, fora essa nós criamos, né, a gente tá com um carro zero quilômetro, que nas compras acima de 10 mil reais você preenche os cupons pra tá concorrendo. Ótimo, já imagina fazer a casa completa, maravilhosa, ainda pode ganhar um carro zero quilômetro. Isso aí, além disso, na hora você leva um faqueiro aqui, um kit churrasco. Fechando o negócio, ganha um kit churrasco. Exato, um faqueiro, kit churrasco. E, até, fechando pra mostrar, até o dia 12 de junho, que é o dia dos namorados. Vai ganhar uma champanhe pra tá comemorando o dia dos namorados. Olha que beleza, aproveita o dia dos namorados, já faz a casa, já vai pedir casamento. Somente pra clientes Store TV. Só pro cliente Store TV, quer dizer, o amor está no ar aqui na New Zona Sul. A oferta está no ar aqui na New Zona Sul, quer dizer, vale a pena vir aqui pra loja, tá? Eles estão te esperando, vão passar o telefone e endereço? Claro, Avenida Altonia Mair 2370, Avenida Tramandaí 446, os telefones são 3273 5002 e o 3737 5002. Falando em telefone, ele tocou, viu? New Zona Sul.